Oração a São Silvério. Aquele que soube seguir o Cristo e imitá-lo em tudo, até mesmo no martírio, dai ao nosso Papa mesmo a força e sabedoria. Dai também aos líderes aquela virtude que leva a doar-se inteiramente, sempre à frente de seu povo como modelo do rebanho e bom pastor. Amém. História e vida de São Silvério, o Papa Mártir. Não há registros exatos sobre a data do nascimento de São Silvério. Nascido em Frosinone, Itália, era filho do Papa Ormizdas, que havia se casado antes de se tornar membro do alto clero. O pontificado. Silvério entrou para o serviço da igreja, em abril de 536, após a morte do Papa Agapito. Foi eleito mesmo com o descontentamento de muitos, que não o queriam como Papa, pois, na época, ele era apenas um subdiácono, um ofício religioso considerado muito baixo para ter acesso ao trono de Pedro. Entretanto, o rei Teodato, com uma ameaça, impôs a sua eleição, restando ao clero aceitar apenas. Uma ameaça. Uma das maiores opositoras de São Silvério foi Teodora, esposa do imperador oriental justimiano, partidária dos monofisistas, doutrina teológica desenvolvida entre o ano 400, pelo arquimandrito Eutíquio, que nega a natureza divina de Cristo. Teodora havia escolhido para sucessor de Agapito, seu pupilo Virgílio. São Silvério, o Papa que sofreu com a separação da igreja. A separação das igrejas em Roma A doutrina monofisismo, condenada herética pelo concílio de Calcedonia, em 451, conseguiu encontrar prosélitos por volta dos séculos VI, causando uma grande separação de Roma entre as igrejas Copta, Armênia e Jocobita da Síria. Reflexos do conflito No decorrer desse conflito, no ponto de vista político, complicava-se a situação na península italiana que, na época, era disputa entre Constantinopla e os invasores godos. O pontificado de Silvério e toda a esfera religiosa pagavam todo o preço nessa disputa de poderes. O imperador justiniano acabou por declarar guerra contra os ostogodos, enviando seu melhor general, Belisário para o combate. A falsa acusação Neste contexto, Teodoro ainda travava uma batalha contra Silvério, onde tentava abrandar suas posições em favor do monofisismo. Entretanto, não tendo sucesso, Tramon complou contra Silvério, com uma carta falsa afirmava que o Papa havia permitido a entrada dos godos em Roma para libertá-los dos bizantinos. Sem o direito de explicar-se, Silvério foi despojado de suas vestes papais, e vestido como monge, foi levado para Constantinopla. Sem ajuda, acabou sendo deportado para Patara, na Alícia. Em seu lugar, Virgílio tornou-se Papa, mas não foi hostil ao monofisismo. Da falsa acusação à vida eterna. Curto pontificado Eleito como o 58º Papa da Igreja de Roma, o pontificado de Silvério durou apenas um ano, por causa dessa grande guerra que perdurou por 18 anos. A prisão de São Silvério O bispo de Patara, disposto a inocentar Silvério, apresentou ao imperador provas irrefutáveis que provavam a inocência de Silvério, que obrigaram Justiniano a libertá-lo e mandá-lo de volta para Roma. Porém, Virgílio, para se defender, fez com que o general Belisario prendesse Silvério e o deportasse para a Ilha das Pontinas, em Palmarola. Páscoa Na tentativa de acabar com o cisma entre as igrejas, neste território, Silvério decidiu o abdicare, em aproximadamente um mês, em 2 de dezembro de 537 faleceu. Foi declarado o santo padroeiro de sua cidade, Frozinone, Itália. São Silvério, rogai por nós!